Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal e hoje eu vou mostrar o projeto de um quarto de casal, de uma inscrita aqui do canal, o nome dela se chama Maria Luisa e ela foi sorteada no quadro Decore Meu Ambiente. Então eu vou mostrar o antes e o depois do projeto, mas antes de continuar esse conteúdo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e ativar as notificações aqui do canal. Começando pelo hall na entrada do banheiro, perceba que existem duas peças, que é uma sapateira e um outro móvel de madeira, que me parece ser outra sapateira, não tenho bem certeza se é duas sapateiras, enfim. A minha alternativa seria fazer uma pintura nesse espaço e colocar alguns ganchinhos para pendurar roupas, toalhas, bolsas e na parte de baixo colocar um banquinho para colocar sapatos, chinelos, chinelos, ficar um espaço funcional, tanto para na hora de que for calçar, como também para organizar. E para aqueles sapatos que vão ficar guardados, a minha alternativa seria um puff baú na frente da cama, o que fica funcional para guardar sapatos e também para sentar. Nessa parede em frente à cama, podemos perceber que tem uma cadeira com espaço vazio. Então, a minha solução seria fazer uma parede em gesso 3D, que funcionaria como um painel de TV, e colocar prateleiras para colocar objetos decorativos. Na parte de baixo, a opção foi colocada uma mesinha para o notebook e um móvel com gavetas para guardar coisas. Na parede da cama, observe que tem um volume que funciona como cabeceira. Esse volume foi feito em gesso, para dar a impressão que tem uma cabeceira. E eu achei interessante manter, porque no futuro ela pode revestir com papel de parede imitando madeira, mas por enquanto eu optei em deixar branquinho mesmo, para destacar o papel de parede. E esse papel de parede tropical, além dos quadros, tem também os vazinhos de plantas, que traz aí um toque verde e deixa o ambiente mais sereno. E outro fator muito importante foi colocar a iluminação indireta. Lá em cima eu coloquei uma fita de LED, duas arandelas ao lado da cama, e cria um clima mais aconchegante, além de favorecer na leitura. Minha dica em relação ao piso, seria colocar um porcelanato que imita madeira, ou, por questão de prática, um piso vinílico imitando madeira. Além de mais barato, se torna mais prático na hora de executar. Bom, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Fala nos comentários o que você achou desse projeto, se você gostou ou não. E se quiser participar do quadro Decore Meu Ambiente, entre em contato pelo Instagram. Envia fotos com medidas do seu ambiente, que se você for sorteada, eu vou entrar em contato. E é isso aí. Tchau e até a próxima.